Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, goleizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, né, eu quero falar sobre o evento aí da Copa do Mundo, né, o mini-evento que vai ter, basicamente, não vai ser oficial da Copa do Mundo, mas vai ter relação, né, com futebol. Então, olha só, a Epic Games já divulgou, né, a respeito das missões, que elas vão ser tematizadas, né, com futebol e vão chegar no jogo no dia 22 de novembro ao meio-dia, ou seja, na próxima terça-feira, e vai ficar, né, disponível no jogo até o dia 3 de dezembro, às 5 horas da tarde. Então vai ter uma duração de mais ou menos 10 dias, aí essas missões da Copa do Mundo, tá ligado, entre aspas, vou dizer assim, que, basicamente, né, concedem XP, nada mais do que isso, mas se você completar, né, todas as missões, você consegue ali esse spray na cara do gol, que é o spray da tela, que também não tem nada demais, tá ligado? Infelizmente, não é um evento oficial, mas a Epic Games tá trazendo clima aí de futebol pro jogo também. A mesma coisa com as skins, tá ligado? A gente pode ver que as 10 skins que foram vazadas, 5 masculinas e 5 femininas, não são skins oficiais das seleções, tipo, a gente não pode ver no uniforme delas ali, não tem os uniformes oficiais, mas a Epic Games é esperta, tá ligado? Eles colocaram, né, customização nos personagens, que você vai poder, né, mudar a cor ali do traje e tudo, né, fazendo combinações, ficando exatamente iguais as cores das seleções. A gente pode ver, né, skin feminina do meio, por exemplo, que tem as cores do Brasil ali, né, tipo amarelo e verde e tudo. Ali embaixo a gente pode ver no canto direito, claramente, né, o uniforme da Argentina também. Então, a Epic Games deu o seu jeitinho, né, de lançar skins não oficiais da Copa, mas, né, que se encaixam perfeitamente nesse tema e já foi divulgado, né, que as skins vão estar chegando na loja no dia 21, tá? Ou seja, na próxima segunda-feira à noite você vai poder estar comprando, lembrando que elas foram vazadas da raridade épica, ou seja, cada personagem vai estar custando 1.500 V-Bucks. Eu, sinceramente, acho que prefiro as skins lá de 2018, né, porque tinha o uniforme oficial e tudo, era um pouco melhor, eu acho, mas esses aqui também estão muito bem feitos, então, né, se você quer entrar no clima de Copa, não deixa de comprar, com certeza. É bem legal, né, afinal, elas vão ter, né, várias customizações pra você fazer aí. E olhem só, Manos, outra parada que eu quero comentar aqui com vocês é sobre a primeira skin que a gente já tem certeza que vai ser lançada no capítulo 4, tá, na próxima temporada, no caso, que vocês podem ver na tela a skin da Mina Park, que é uma skin que eu, sinceramente, achei muito bonita, né, bem diferente, e ela vai fazer parte do próximo pacote iniciante do jogo, ou seja, né, o primeiro pacote iniciante chegando no capítulo 4 do jogo. Tem também a mochila Coração Trevoso, que eu achei bem bonita, a picareta, né, garra impiedosa, não achei nada demais, mas meio que não importa, tá ligado? Pacote iniciante, na minha opinião, sempre vale muito a pena ser skin já, pelo menos, é bonita, e o caso desse pacote aqui tá muito bem feito, na minha opinião, skin, mochila, ficou sensacional. A Epic Games parece, né, que tá dando mais bola pro pacote iniciante do que pro Clube Fortnite ultimamente, tá ligado? Os skins dos pacotes estão ficando bem legais, então tá aí, né, se você curte o pacote iniciante, esse vai ser o primeiro a ser lançado no capítulo 4, né, comenta aí o que você achou também. E já aproveitando aqui o assunto do capítulo 4 e tudo mais, eu já quero falar, né, a respeito sobre o mapa do jogo. Eu tinha comentado com vocês que uma das teorias que estava circulando na comunidade é que o plano da mensageira era misturar os mapas do jogo, tá ligado? Ou seja, versões do mapa lá do capítulo 1, capítulo 2, até mesmo aí do capítulo 3. E isso se confirmou ainda mais, né, por conta do anúncio do final do capítulo 3, né, que se chama, né, evento final, ruptura, né, dando a entender que vai acontecer uma ruptura, a gente pode ver, tipo, o desenho de fenda ali, uma ruptura no espaço-tempo, tá ligado? Coisa assim, indicando que realmente, né, o mapa pode acabar se misturando bastante no capítulo 4, né? É um negócio que eu vou achar sensacional, se for verdade. E já pensando nisso, o usuário do Reddit, chamado Anx7, acho que é assim que se fala, ele publicou essa concept aqui do que ele acha, né, que pode ser o mapa aí do capítulo 4, pelo menos a primeira temporada dele. Olhem só que legal, tipo, é um concept bem simples, mas que eu gostei que ele dividiu, né, o mapa em três partes exatamente ali. A gente pode ver no canto esquerdo ali, meio que quase todo o canto esquerdo do mapa, né, lá do capítulo 1, a parte direito superior do capítulo 3 e a parte, né, direito inferior sul do mapa, basicamente, do capítulo 2. Eu gostei bastante disso, né, porque, tipo assim, a gente pode ver que tem uma mistura ali de biomas. A cor da vegetação do capítulo 3 não é exatamente a mesma cor de vegetação do capítulo 1, como dá pra ver, tá ligado? E eu não sei se vocês sabem, mas já foi vazado aí, de acordo com fontes confiáveis, que a Epic Games tá fazendo testes de iluminação, né, e tudo mais aí no jogo. Inclusive, né, que eu já tinha comentado aqui, né, que pode ser que aquele design do capítulo 1 da vegetação, né, ser um pouco mais clara, pode voltar no jogo. E agora, né, se encaixa muito bem, né, com o anúncio do final do capítulo 3, com essa teoria dos mapas estarem se misturando. Então, além dos mapas, né, tipo, se misturarem ali com locais e tudo, pode ser que a vegetação, né, fique diferente também. Não como se fosse neve, deserto, que é completamente diferente. Mas sim a vegetação da grama, tá ligado? Como se uma parte do mapa, né, fosse de fato o design do capítulo 1, do capítulo 2 e também do capítulo 3. Eu não sei se é possível a Epic Games fazer algo assim, mas eu acho que sim, tá ligado? A Epic já faz tudo que é possível no jogo, né, e evento ao vivo, por exemplo, é uma coisa sensacional, com certeza muito difícil de fazer. Acho que essa mistura de design de capítulos no mapa ali não vai ser um grande problema pra eles. E eu ia achar isso muito, muito louco. Não sei se essa parte é verdade, mas a do mapa em si, nesse misturar, pode ser verdade sim. Então já comenta o que você achou dessa concept aqui, ou se você prefere, tipo, os locais se misturarem, tá ligado? O mapa, no caso, ser um só e só os locais forem se misturando, tipo, sei lá, torres tortas num canto, aí parque agradável perto de torres tortas, coisa assim, né, pode comentar a sua opinião sobre isso aí também. E já aproveitando aqui ainda o assunto, né, do próximo capítulo, eu quero mostrar agora um vazamento sobre o evento final. Calma, tá? Não é um vazamento que vai comprometer sua experiência, na verdade é um vazamento, né, com relação a uma animação antes do evento, tá? Mas mesmo assim, se você não quiser saber nada disso, né, mesmo que não comprometem nada a sua experiência, você pode fechar o vídeo agora, porque esse é o último assunto do vídeo, tá? Mas enfim, né, pra quem quiser ver, é apenas uma animação que eu vou mostrar agora para vocês. Conferem só. Então essa basicamente é a pequena animação que vai ter quando a gente entrar na partida, né, entrar no modo exclusivo do evento final. O Epic Games já tinha feito isso antes, né, umas animações exclusivas assim, de evento, eu acho bem legal. Então se você, né, tiver com seus amigos no lobby, vai ser basicamente essa animação ali, né. Como eu falei, não compromete nada, né, acredito que ninguém vai ficar chateado em ver esse vazamento aqui, né. Se tiver algum vazamento muito, muito, tipo, que comprometa no evento, alguma coisa que aconteça de fato no evento, claro, né, quando eu falar aqui no vídeo, eu vou estar, né, dando o aviso também antes, aí pra quem não quiser ver, tá ligado? Mas enfim, né, comenta aí o que você achou dessa pequena animação exclusiva. Fiquem ligados, né, que o evento já vai ser no início do mês que vem. Já estamos chegando perto, o Epic Games, inclusive, né, fez o anúncio bem antes. Eu não lembro a última vez que o Epic Games fez um anúncio tão cedo assim de evento final, tá ligado? Ou seja, eles querem, né, que a galera entre no hype, já fique preparado, porque com certeza vai ser um evento muito importante, né, afinal, vai ser de troca de capítulo. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, no pacote iniciante aí da próxima temporada, primeira temporada do capítulo 4, se você curtiu ou não. Pelo que eu vi, a galera gostou bastante, né, Epic Games dando muito valor pra pacote iniciante, deixando de lado, pelo jeito, o clube, né, enfim, né, comente se você também curtiu a skin aí. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do game. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!